Isso acabou de acontecer na Indonésia. As imagens são realmente impressionantes. Esse é o vulcão Sêmero, que acabou de explodir do nada e sem aviso, causando uma enorme nuvem gigantesca. Sua explosão mostra que algo pode acontecer a qualquer momento e sem aviso. Suas nuvens são surpreendentemente gigantescas, atingindo alturas impressionantes. Mas o que realmente está acontecendo por lá? Até onde vai a dimensão dessa explosão vulcânica? Fique comigo até o final desse vídeo, pois é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Mussato e você, como sempre, é muito bem-vindo aqui no canal. Se gostar dos nossos conteúdos, já deixe seu like no vídeo e se não for inscrito, já se inscreva aqui nos Segredos. Fazendo isso, você será notificado toda vez que postarmos vídeos novos. O Monte Sêmero é o monte mais alto da ilha de Java, na província de Java Ocidental. Possuindo 3.676 metros de altura, é um extrato vulcão ativo desde 1818, onde já registrou 55 grandes erupções. Erupções pequenas por lá são praticamente constantes, às vezes com intervalos de 10 minutos. Porém, dessa vez, não foi bem assim. O vulcão Sêmero, na Indonésia, entrou em erupção novamente. Porém, dessa vez, expeliu uma gigantesca nuvem de cinzas. As equipes de resgate estão a caminho da área afetada. As imagens que você vai ver são impressionantes. Segundo especialistas, uma chuva espessa de cinzas vulcânicas está bloqueando o Sol. Um órgão de monitoramento emitiu uma alerta às companhias aéreas de uma nuvem de cinzas, subindo até 15 mil metros de altura. O Sêmero é também conhecido como a Grande Montanha, e é o pico mais alto da ilha e é conhecido por sua atividade vulcânica. A ilha de Java fica no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área do planeta onde as placas tectônicas se encontram. Uma ponte desabou e várias casas foram soterradas pelo peso de detritos vulcânicos. Até o momento, 41 feridos foram registrados. Nas imagens, é possível ver as pessoas fugindo das gigantescas cinzas vulcânicas. A erupção ocorreu por volta das 12h30 no horário local. As autoridades locais estabeleceram uma zona restrita de 5 quilômetros da cratera após a erupção. Segundo especialistas, as cinzas se destacou do cume e estão vagando para o sudoeste sobre o Oceano Índigo. As nuvens de cinzas devem se dissipar lentamente. O Monte Sêmero está entre os 130 vulcões ativos da Indonésia. Acompanhe agora as imagens impressionantes da erupção do Monte Sêmero na Indonésia. O Monte Sêmero está entre os 15 minutos. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá.